Tudo bom pessoal, espero que todos sejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje eu vou mostrar uma partida que vocês não vão acreditar. Eu cobri aqui na semana passada o campeonato dos Bequistão e eu mostrei as partidas mais relevantes, porém as curiosidades eu não mostrei para vocês e vai vir agora, não está tendo nenhum torneio. Eu vou mostrar uma partida que você não vai acreditar no relógio, é no relógio. Vocês estão vendo ali o Alexei Sarana de brancas contra Sindarov, deu jogadores fortíssimos, sabe o que aconteceu? O jogador de brancas aqui, o Alexei Sarana, ele não gastou um segundo na partida. Bom, a hora que ele foi gastar um segundo ele já estava ganho, é isso que a gente vai ver agora. É mole, vamos ver essa partida que deu o que falar. Ah, antes de mais nada, não esquece do seu likezão, aquele G de gostei e se inscreva no canal para sempre estar antenado nas últimas novidades do xadrez. Vamos então para o game. O Alexei Sarana mandou aqui, D4, foi de pia 1 dama, cavalo F6 e C4. Dá uma olhada no tempo, é isso aqui que vocês vão prestar atenção. O Alexei Sarana já jogou imediatamente os lances e já está com tempo positivo, 31 minutos e 22 segundos. Cada lança ele ganha 30 segundos de acréscimo. Joga E6 e agora, cavalo F3. Por quê? Está evitando a Nisoíndia, né pessoal? Se joga cavalo C3, bispo B4, Nisoíndia, nem todo jogador de brancas gosta de permitir a Nisoíndia, então ele joga cavalo F3. Posto que bispo B4, cheque, você não vai deixar cravar. Você pode jogar cavalo D2 ou bispo D2. Bom, mas vamos continuar porque o jogador de pretas, o Sindarov, mandou D5 mesmo, cavalo C3 e C6. E entramos nessa posição clássica, defesa semislava, tão querida por vários campeões mundiais. Joga bispo G5 cravando, H6 tocando no bispo, bispo H4 e peão toma peão. Ele entra nessa linha super aguda, E4, bispo ataca e G5. Estamos na anti-Moscou, que é uma subvariante da semislava. Joga bispo G3 e B5 defendendo o peão. Bom, a preta ganhou um peãozinho, mas a custa de ficar tudo estrupiada aqui. Olha a estrutura ali, peões. Então não é para todos os estômagos jogar isso aqui de pretas. Normalmente, jogadas agudas aqui são necessárias para os dois lados. Vamos lá, jogou bispo E2, cavalo BD7 e agora dama C2. Ele já defende o peão caso ataque o cavalo. Está defendido, o cavalo não precisa ficar na defesa do peão de E4. Joga cavalo H5, vai atrás do bispo. Torre D1, lance flexível, quer avançar em D5. Lembrando que novamente ele está fazendo esses lances, o quê? Sem pensar, 1 hora e 32 minutos para o jogador Alexei Sarana. Não desceu da casa de 1 hora e 30. Joga bispo V7, D5. Decide avançar o peãozinho ali para estourar tudo. Joga cavalo, toma bispo aqui, intermediário atacando a torre. Ele toma o cavalo, peão toma peão. E agora peão toma peão. Peão toma peão e ele não pensa duas vezes. Joga cavalo, toma D5 mesmo. Bispo desenvolve na diagonal e agora cavalo volta para E3. Olha lá pessoal, esse lance não é nada forçado. E ele jogou imediatamente querendo jogar em F5 ou vigiando em F5 e também liberando a cravada. Então é um lance bem forte aí. E olha a diferença brutal do tempo pessoal. Não, isso aqui é absurdo. Está no décimo sexto lance. A branca tem 1 hora e 32 minutos no relógio. Se alguém passar ali na partida vai pensar que está bugado o relógio. 1 hora e 32 contra 38 minutos. Vamos seguir. Joga Dama a 5 cheque. Agora o branco vai ter que pensar. Nada. Joga Rei F1 aqui sem deixar passar ainda da casa de 1 hora e 30. 1 hora e 31 aqui. E o adversário já está com 14 minutos no relógio. Que loucura, né? Joga a torre D8 e o Alexei Sarana aqui imediatamente faz cavalo F5 atacando o Bispo de G7. Que defende aqui com o Rei F8. 11 minutos. Que pressão, hein? Pressão no tempo e na partida. Bom, aqui tem várias opções. Normalmente o jogador é gastar bastante tempo aqui. Aliás, ele tem o tempo suficiente para gastar à vontade. Mas joga a torre D6 aqui imediatamente. Ele pensou basicamente 3 segundos para fazer esse lance, pessoal. E aqui, o que acontece? Jogou G4. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, aliás. Essa posição, na realidade, ela é teórica, tá? Então, muito provavelmente, o preto deu muito azar de cair numa linha onde o outro jogador tem na ponta da língua todas as jogadas até a décima nona jogada. E G4, pessoal, que foi jogado aqui é um erro. Esse lance que foi jogado aqui é o erro das pretas. Qual que era o lance correto aqui ao invés de G4? O lance correto, o pessoal costuma jogar bispo, toma cavalo mesmo, eliminando uma peça. Bom, mas o fato é que ele joga G4 aqui. E agora sim. Alexei Sarana pensou, peraí, isso aqui não é teórico. Então, deve ser uma bobagem. Olha o alarme, né? É assim que funciona, se você sabe bastante teoria de abertura de xadrez, você tem essa vantagem. Quando o adversário joga alguma coisa diferente, você já fica esperto. Deve ter coisa aqui. E ele pensou, agora sim, pela primeira vez na partida, ele pensa. Os computadores já dão vantagem decisiva aqui para ele. Ele pensa, pensa, pensa. E ele joga aqui cavalo na D4. Cavalo na D4. Olha os cavalos aqui, a torre lá em cima do tabuleiro. Joga bispo E5 atacando a torre. E agora, hein? E agora? Ele tem o quê? 1 hora e 14 contra 2 minutos. É demais, né? Vai jogar blitz aqui contra 1 hora e 14. Joga Dama C1. Olha o lance que ele foi encontrar. E, pessoal... Eu não sei o que acontece, porque aqui já não é teoria. E, realmente, ele não gastou nem um minuto. E já joga Dama C1, porque ele está fazendo isso com o adversário. Só perguntando para ele mesmo. Cavalo F6. Joga o cavalo bloqueando a ação da torre e da dama no peão. Joga a torre e toma peão. A outra torre de H1. Está completamente perdido o preto na partida. E no tempo, 34 segundos para o Sindarov. Que dureza, hein? Joga muito o Sindarov. Joga a torre e toma a torre. E agora a torre e toma a torre. Cheque intermediário. Não, aqui ele já não estava vendo mais nada, né, pessoal? Joga cavalo G8. Já caiu aqui. Torre e toma cavalo. Nem precisava, mas ele acerta a melhor jogada. Como assim nem precisava, Gabriel? É que aqui cavalo e toma a torre já liquida a fatura, né? Já fica com uma boa vantagem. Mas ele foi para o mais preciso, hein? Torre e toma cavalo. Que lance! A ideia é que quando toma, dama puxa o cheque. E se a torre defende aqui, cavalo é 7, dando duplo, atacando as duas peças. Por isso, jogou aqui rei H7. E o branco, com uma hora e nove. E o preto, com 35 segundos apenas no relógio, ele joga cavalo, toma a torre finalmente. Agora o preto joga bispo, toma. E ele joga bispo, toma peão aqui. Por quê? Porque não pode tomar que está cravado, né, pessoal? Tá fritex aqui, o preto. Joga um bispo E4 aqui, aciona o modo SOS. Joga dama H5, atacando o monarca rival. E já Elvis, né? Aqui abandonou. Abandonou. Que pressão, que sufoco, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, na realidade, tem mate em 7 jogadas. É mole? Bom, você não precisa saber a 7, né? Os lances vão fluindo aqui, porque está totalmente desguarnecida a defesa. Se joga para cá, dama, toma F7, cheque. Se rei H6, dama, cheque. Aqui, se volta o bispo, cavalo, cheque. Sai e mate. Vou mostrar para vocês mais devagar aqui. Cavalo vem aqui com cheque. Se joga para cá, mate aqui. E se joga para cá, mate aqui. Então, ele foge para H7. E aqui, cavalo E6, pessoal. Ameaçando mate. E não tem boa defesa, né? Qualquer lance que jogar vai levar mate. Por isso, você tem que entregar a dama para aumentar o número de lances. Aí, toma, cheque, sai, entrega mais o bispo. Toma. E agora sim. Vai levar mate, né? Você escolhe aqui como vai dar o mate. Por exemplo, se joga aqui, você pode tomar um cheque mate. O bispo defende a casa, né? Bom, mas aí é só brincadeira. Já está completamente ganha a partida. E aí, o que vocês acharam disso, né? Alexei Sarana ganhou uma partida de um jogador desse calibre sem gastar nada no tempo. Está aí a importância da boa memória. É raro, né? Mas acontece essa partida méritos do conhecimento de abertura do Alexei Sarana. Porque, na minha opinião, não foi intuição, hein? Para mim, ele sabia de core saltear da teoria. E na hora que o adversário fugiu da teoria, ele ligou o alarme e viu a bobagem que o adversário fez. De qualquer jeito, méritos para o jogador Alexei Sarana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.